Com o objetivo de despertar o interesse de estudantes do ensino médio de escolas públicas brasileiras pelas disciplinas de matemática, química, física e biologia, o Ministério da Educação vai dar uma bolsa de 150 reais a cada jovem que participar do programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. A iniciativa que quer despertar a atenção dos jovens para essas matérias vai ser lançada pelo governo federal na próxima semana e vai seguir os moldes de iniciação científica no ensino superior. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse nesta semana que a procura por matemática, química, física e biologia no ensino superior ainda é muito baixa, cerca de 3% das matrículas. Em entrevista, o ministro explicou o programa. O que nós pretendemos? Que eles sejam monitores na sala de aula, vão ser monitores dessas disciplinas e eles vão ter um programa intenso de estudos para aprofundar essa área que eles têm talento e vocação. Então, por exemplo, na Olimpíada da Matemática, nós premiamos hoje 5 mil estudantes e nós só vamos dar bolsa, isso como medalha de ouro, mas se você pegar o conjunto dos prêmios, acho que são em torno de 20 mil. Nós só vamos dar bolsa para eles quando eles entram na universidade. Agora não, nós já vamos pegar ele no ensino médio. Ele já vai começar a ser estimulado, desenvolver teoremas e aprender cada vez matemática desde o ensino médio. Com isso, a gente vai criar uma base maior para a ciência e também para a docência, porque nós temos um grande déficit de professores em matemática, física, química e biologia. De acordo com o Ministério da Educação, inicialmente serão concedidas 30 mil bolsas e a meta é chegar a 100 mil para professores, orientadores e estudantes. Depois que for publicado no Diário Oficial da União, os estados devem aderir ao programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. De Brasília, Daniela Almeida. Quero Ser Cientista